E nós mostramos na semana passada que a Câmara de Rio Preto aprovou a instalação de uma comissão para investigar possíveis irregularidades em anúncios feitos pela Prefeitura. Mas agora um advogado da cidade entrou com recurso para extinguir a comissão. Entenda na reportagem da Carne Esquisado. A comissão processante foi aprovada durante sessão na Câmara de Rio Preto no último dia 25. As investigações ainda não começaram e estariam ameaçadas. É que um recurso encaminhado à Câmara pede pelo fim dessa comissão. Acontece que a comissão foi formada com a votação de nove vereadores seguindo o regimento interno da casa. Mas um recurso proposto por um advogado da cidade contesta isso. E diz que seria necessária a votação de 12 vereadores a favor para a abertura da comissão. O advogado Luiz Henrique Gutierrez explica que a Constituição Federal e a Estadual é que contesta um regimento interno. A Constituição, para admissibilidade do processo como foi feito, ele tem que ser a maioria qualificada, ou seja, dois terços. Que no nosso caso aqui são 12 vereadores. O presidente da Câmara, Jean Charles, do PMDB, que aceitou instalar a comissão por nove votos favoráveis e seis contrários, diz que o requerimento foi recebido e encaminhado à Comissão de Justiça e Redação. É ela quem vai decidir se aceita ou não esse pedido. Por força do próprio regimento interno e seguindo a orientação da diretoria jurídica, nós encaminhamos a Comissão de Justiça a quem cabe a análise do recurso. E aí cabe se posicionar através de um projeto de resolução, se ela aceita o recurso ou se ela indefere. E esse projeto de resolução vai para a votação em uma sessão posterior. E aí é aceito ou não projeto através de uma votação de Maria Simples dos vereadores. A comissão foi criada para investigar um suposto descumprimento de uma lei que determina que a Prefeitura divulgue os valores dos anúncios em jornais e mídias digitais. O que segundo a denúncia não foi feito pelo Executivo. Isso pode render até a cassação do mandato do prefeito Adinho Araújo. O recurso entrou no expediente da sessão de terça-feira no dia 1º e foi encaminhado para o presidente da Comissão de Justiça e Redação. Renato Pupo do PSB, um dos integrantes da comissão, diz que ainda vai se reunir com os outros vereadores para dar um parecer. Mas ele já se adiantou que foi contra a instalação da comissão. É um recurso bem embasado, tem fundamento, como eu disse, baseado na própria Constituição Federal. Então vamos aguardar. Se tiver legalidade, vamos opinar favoravelmente. A Prefeitura de Rio Preto preferiu não se manifestar sobre esse pedido de anulação da comissão. Segundo o Executivo, é um assunto que ainda é discutido entre a Câmara Municipal e o advogado que fez o pedido.